O cantor Leonardo está sendo criticado após viralizar um trecho do seu show intitulado Cabaré, onde as suas dançarinas aparecem hipersexualizadas. Teve seguidor que até afirmou que elas não estão usando calcinha. Já outra defendeu o cantor, marido de Poliana, dizendo que o show é cabaré, por isso elas estão vestidas assim. Já outro seguidor disse, só espero que agora a família tradicional brasileira que vai ao show do Leonardo pare de encher o saco da Anitta. E aí pessoal, já foram em um show do cantor Leonardo? O que acham das dançarinas estarem vestidas assim? Me conte nos comentários sua opinião, se inscrevam no canal e avalie o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho